E aí, Douglas, e aí, Douglas, só pra mim pra elas, boa noite, o Duara Zilão! Acesse youtube.com.br DJ Brindo Santos Bora truvar, piranhas! Ela queria pra fora, na hora do sexo, não cumprir lançar praia Acesse youtube.com.br Acesse youtube.com.br DJ Bredo Santos E aí DJ Bredo Santos, porra! Na brisa que é bom, nós japonesinhos Você anda pra caralho, anda a fumar comigo O Thiago aqui tá tocando e cê mandela O Thiago aqui tá tocando e cê mandela Ou 방법 vai se gostar que... A CIDADE NO BRASIL